Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo pro canal e olha aqui o que chegou pra gente Pamu Slide Mini Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito E vamos lá, vamos com o vídeo Bora! Bom, muito obrigado a empresa Padmate que enviou aqui pra gente o Pamu Slide Mini Pra gente fazer o unboxing, todos os testes nele aqui no canal Logicamente que vamos fazer o unboxing agora, depois vamos fazer o review e também comparativos com ele O Pamu Slide Mini traz o chip da Qualcomm, o QCC3020 Pra uma melhor conexão, né? Pra você não perder na hora de dar um tiro ali no Call of Duty, alguma coisa assim 30 horas de bateria com uma carga só, eu imagino que seja com a carga da case, né? Você pode ter no ouvido ali, vai durar um pouquinho e depois você coloca na case Também tem o controle no fonezinho, né? Com o touch, você vai poder controlar ali IPX6, carregamento sem fio, que eu gostei muito que ele tenha isso E também USB tipo C, o que é muito bom, né? Ele vem nas cores preta, branca, rosada e verde Logicamente que o link vai estar aqui na descrição Primeiro link aqui na descrição Aqui no site ainda fala que eles oferecem um ano de garantia, o que é muito bom E tem o suporte 24x7 ali, todos os dias da semana Logicamente que você vai importar ele, então pode demorar um pouquinho pra chegar Mas gente, vai chegar, o meu chegou aqui direitinho Bom, então agora chega de papo e vamos pro unboxing tirar o garoto aqui da caixa Vamos lá Bom gente, eu tirei a primeira embalagenzinha dele, mas não tirei ele da caixa, né? Aqui o logotipo da Pamu Aqui o chip da Qualcomm, né? O APTX Vamos tirar ele aqui da caixinha A caixinha é bem bonita, olha aí Caixinha premium, com imã, olha Muito bonita realmente Bom, aqui uns dizeres em chinês E meu chinês não está muito bom Então vamos tirar ele daqui da caixa Vem esse plásticozinho aqui Puxar ele aqui, olha a caixinha A caixinha é bem bonitinha Vem com o plásticozinho aqui em cima, vamos tirar Saiu o garoto E aqui vem os dois fonezinhos, ó Eles já começaram a piscar aqui já Vamos colocar ele na caixa aqui Tudo bem emantado, ó Prende direitinho e não cai É aqui falando que está com a carga máxima aqui Vamos ver o que mais tem aqui na caixa Manual de instrução Cabinho para você carregar ele Aqui as borrachinhas, né? Em vários tamanhos Uma bolsinha para transporte E mais borrachinhas aqui Então ele vem bem completinho, hein? Vem bem completo Agora vamos conectar ele aqui do meu celular Pegando aqui o iPhone 8 Plus Vamos ver como conectar Imagino que tenha que tirar ele da caixinha Ele deve aparecer aqui no Bluetooth Ó, Pamu Slide Mini aqui, apareceu Parece que o som dele é muito bom Parece que o som dele é muito show de bola Vamos pegar aqui os meus AirPods para comparar A caixinha dos AirPods e a caixinha do Pamu Slide Mini Aqui o título de comparação Ele é praticamente do mesmo tamanho Olha aí Só que aqui ele tem essa parte que é maiorzinha E ele tem as borrachinhas para conectar melhor no seu ouvido Bom, vamos lá Mas antes de mostrar para vocês como fica ele aqui no meu ouvido Eu vou colocar ele aqui na caixinha de novo O da direita é o da esquerda E o da esquerda é o da direita Não ficou muito legal isso aqui Mas beleza, né? Ele tem carregamento sem fio, ó Nem precisa desse cabinho aqui, ó Tem carregamento sem fio e é só colocar assim, ó Funcionando perfeitamente o carregamento sem fio dele Show de bola isso aqui Muito bom Bom, gente, vamos lá Eu mudei de novo as borrachinhas do meu fone Eu coloquei a borrachinha média agora E você tem que ir testando para ver qual a borrachinha é melhor para você Tem várias borrachinhas, como vocês viram Então é assim que ele fica no ouvido da gente, ó Ele fica bem, ó Começou a tocar a música assim que eu coloquei Vou colocar aqui os meus AirPods para você ver como é que fica Esse aqui é o AirPods de primeira geração Coloquei o fone aqui O AirPods fica desse jeito aqui, ó Se eu der uma ajeitadinha ele fica mais polado Desse jeito aqui Vocês estão vendo aqui E o Pamu Slide Mini fica desse jeito aqui Fica bem mais grudado no rosto Gostei mais do Pamu Slide Mini E fica mais discreto nessa cor preta também Vou tocar aqui uma música para vocês verem o exemplo de som, né? É mais ou menos o que dá para vocês escutarem Então eu vou tocar aqui agora Colocando no volume máximo Então esse é o volume máximo do Pamu Slide Mini É um volume bem alto, tá? Você não vai conseguir usar no volume máximo do seu ouvido não Muito difícil A não ser que esteja com muito barulho O som dele é muito bom realmente É bom Eu não vou falar aqui para vocês que é baixo, é agudo Eu vou falar se é bom É um som bom de acordo com o preço dele Aliás, o link está aqui na descrição, tá? E agora eu estou falando com ele Esse é o som do Pamu Slide Mini É assim que sai o microfone do Pamu É um microfone bom também Eu gostei bastante Em ligação, a pessoa que estava do outro lado Não reclamou em hora nenhuma Que eu estava com o fone ruim Diferente de outras marcas por aí, né? Que o som é muito ruim Então esse som do microfone é muito bom E ele faz um barulhinho, tipo TADAM! Antes de começar Então se você vai enviar algum áudio pelo WhatsApp com ele Você tem que apertar o microfone do WhatsApp lá Esperar um pouco E depois você começa a falar Claro que se você tiver um chip da Qualcomm Como ele tem um chip da Qualcomm aqui Se você tiver no seu celular Então vai funcionar melhor ainda Eu sei disso porque eu usei no meu iPhone E usei no meu Pixel também O Pixel tem um chip da Qualcomm Então funcionou muito bem no Pixel 3 Para jogar eu senti um pouquinho de atraso Eu não sei se o Call of Duty teve uma atualização agora Eu senti só um pouquinho Bem de leve mesmo Mas pode ter sido também a atualização do Call of Duty Eu não vou falar assim com certeza Quando eu trouxer o review dele Aí eu falo melhor Vou tentar mostrar aqui para vocês Os gestos do Dupamu Slide Mini Vamos tentar aqui Se você segurar do lado esquerdo O volume vai baixando Se você segurar do lado direito O volume vai aumentando Se você der um toquinho Para a música Se você der um toquinho e segurar A música solta Digamos que tem muitos gestos E fica um pouquinho confuso Você com o uso mesmo Você vai mexendo e vai vendo Bom gente Então gostei muito do fone da Padmate O Dupamu Slide Mini Esse fonezinho aqui muito maneiro Um ótimo custo benefício Se você quer uma companhia legal Para o seu iPhone Ou para o seu Android Depois vai ter vídeo comparativo com outros fones E também o review do Dupamu Slide Mini Se gostou do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixe comentário aí também se você quiser Clique no botão de seja membro aí também Se você quiser Ativa o sininho E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau